E agora, as aulas da Educação Santiu! Olá, crianças! Tudo bem? Animados para a aula de hoje? Que bom, porque eu estou também! Olha só, crianças! Hoje eu trouxe meu amigo, o Sapo Caju. Isso mesmo! Eu conheço ele desde quando ele era um girino, bem pequenininho. E todo dia eu vou visitar ele no lago. Isso mesmo! E um dia, crianças, vocês não sabem, eu cheguei lá e ele não estava. Eu levei um susto! Fiquei tão preocupada! Vocês querem saber o que aconteceu nesse dia que não nos encontramos? Então fiquem ligadinhos na história! O Sapo Caju Era uma vez um sapo chamado Caju, que adorava ficar no lago, banhando-se e escutando o seu ritmo preferido, o samba. Ele morava no lago desde que era um pequeno girino e nunca havia conhecido outros lugares. Apesar disso, ficou sabendo que alguns animais da floresta, principalmente o sabiá, espalharam um boato de que todos os sapos não gostam de lavar o pé. Caju ficou furioso, porque ele adora tomar banho, principalmente com o seu sabonete com cheiro de jasmin. Um dia, ele acordou bem cedo e resolveu sair pela floresta para explorar todos os lugares que ele ainda não conhecia. Assim, iniciou sua aventura. Tudo o que encontrava o deixava encantado. Foi então que ele avistou um girassol enorme. Parou e ficou horas admirando a sua beleza. O tempo foi passando e ele se deu conta que já estava à noite e não tinha encontrado um lugar para ficar. Começou a sentir fome e lembrou-se da sua comida preferida, a gelatina, que ele comia todas as noites antes de dormir. E assim, sentiu saudades do lugar onde morava. Como não tinha gelatina, teve que comer alguns insetos para saciar sua fome. Logo após alimentar-se, despediu-se do girassol e seguiu seu destino. Percebendo que explorar a floresta era muito bom, mas voltar para casa era melhor ainda. E assim ele foi, rumo ao seu lago. Já era tarde, quando o Caju ouviu um som familiar. Era o som de águas de um rio, que ele sabia que ficava perto da sua casa. No caminho, ele encontrou uma girafa e para ela perguntou. Você sabe onde tem um lago por perto? A girafa, então, respondeu. Sim, logo atrás daquelas pedras. Há um lago. Eu vim de lá agora mesmo. Então, o sapo canju seguiu seu caminho até encontrar o seu lago. Chegando lá, pulou na água para se refrescar. Feliz da vida! Legal, não é, crianças? Gostaram da história? Que joia, né? Então, a professora trouxe algumas imagens da história. Vamos ver? Olhem só. Aqui. Aqui o sapo está na floresta, não é? Olha. Nessa outra. Ele chegou na lagoa, que ele tanto gosta. E aqui? Ah, ele está nadando na lagoa, escutando o samba que ele tanto gosta. Nessa outra imagem, ele está lembrando da comida que ele mais gosta. A gelatina. Isso mesmo. E nessa outra, ele encontrou a girafa. Estão conversando. Muito bem, crianças. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês lembram da sequência correta da história? Começo, meio e fim? Lembram? Então, vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá? Então, o que que começa primeiro na história? Ele na lagoa e escutando sua música preferida. E depois? O que que acontece? Vocês lembram? Olhem lá. Ele saiu pela floresta e encontrou o girassol. Olhem só. Muito bem. E depois? Ai, bateu aquela fominha, não é? E lembrou da sua comida preferida. A gelatina. E depois? Vocês lembram o que aconteceu? Olhem só. Ele conversando com a girafa. Isso. Muito bem. E o final? Ele encontrando a lagoa novamente e voltando para casa. Muito bem, crianças. Parabéns. Vocês acertaram a história. Começo, meio e fim. Muito bem. Parabéns. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram do personagem principal da história? Qual é? O sapo caju. Isso mesmo. E vocês, crianças? Vocês sabem escrever a palavra sapo? Ainda não? Então, o que vocês acham de escrevermos e construirmos a palavra sapo? Não ia ser legal? Com o alfabeto móvel? Vamos lá? Então, vamos tirar aqui a história, não é? Vamos tirar. Para organizar a mesa. E vocês, aí de casa, vão pegar o alfabeto móvel. Se tem alfabeto, isso mesmo. E eu vou pegar o meu aqui. Nossa, crianças. Pegaram o de vocês? E o meu? Vocês estão vendo? Ué, sumiu? Onde que está o meu alfabeto? Ai, meu Deus. Ai, crianças. Olha só onde está. Na língua do sapo caju. Vamos tirar logo, né? Antes que ele se afogue. Meu Deus, sapo caju. Você pegou as letrinhas. Ai, que sapeca esse sapo caju. Isso mesmo. Agora, vamos montar a palavra sapo. Vamos lá. Qual que é a primeira letra da palavra sapo? S. Procurem aí. No alfabeto de vocês. A letra S. Muito bem. Vamos colocar aqui. E depois? A letra A. Acharam aí? Isso. Vamos colocar do ladinho. E a próxima? A letra P. Isso. E a próxima? A última? A letra O. Isso mesmo. O. Muito bem, crianças. Formaram a palavrinha sapo. Que legal. Parabéns. E vocês lembram, crianças, que eu falei que eu conheço o sapo caju desde quando ele era girino? Isso mesmo. E o que vocês acham de nós montarmos a palavra girino também? Vamos tentar? Vamos achar as letras. Olhem só, crianças. As letras estão no lago com o girino. E agora? Como que a gente vai tirar? Vocês têm alguma ideia? Já sei. Vamos pescar? Vai ser legal, não vai? Então, vamos tentar? Vamos lá. Ó, a professora trouxe uma varinha aqui, ó. Vamos lá. A primeira letra da palavra girino é G. Então, vamos lá. Vamos pescar. Vamos ver se a professora consegue. Olhem só, crianças. A letra G. Muito bem. Vocês encontraram aí? Agora, a próxima. É a letra I. Vamos lá pescar. Vai lá, pensamento positivo, crianças. Uh, olá. A professora conseguiu. A letra I. Isso mesmo. Encontraram? Agora, a próxima é a letra R. Procurem aí a letra R. Ó. Vamos lá. Isso mesmo. Conseguimos. A letra R. Coloca do ladinho. E a próxima é a letra I. Repete novamente, ó. Tem duas letras I. Olhem só. I. E a próxima é a letra N. Ó. Encontraram aí a letra N? Essa aqui. Muito bem. E a última é a letra O. Olhem só. O. Muito bem, crianças. Construímos as duas palavras. Sapo e girino. Agora, vamos explorar essas duas palavras. Fiquem ligadinhos lá. Olhem. Muito bem, crianças. Nós formamos com o alfabeto móvel a palavra sapo e a palavra girino. Olhem só. Elas estão aqui na tela. Vamos conferir? S. A. P. O. Sapo. Vocês lembram qual é a letra inicial da palavra sapo? Isso. A letra S. Muito bem. E a letra final? Isso. Letra final é a última letra. Qual foi a última letra que nós usamos para formar a palavra sapo? Isso. Muito bem. A letra O. Agora, crianças, vamos contar o número de letras que a palavra sapo possui? Sim? Vamos lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Uau, crianças! Quatro letras. E agora? Que tal tentarmos com a palavra girino? Olhem só. G, I, R, I, N, O. Girino. Qual é a letra inicial da palavra girino mesmo? Isso. A letra G. E qual será que é a última letra? Isso. A letra O. Igual na palavra sapo. Vamos contar quantas letras a palavra girino possui? Todo mundo junto comigo. Quero ouvir. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis letras. Muito bem. E olha só, crianças. Vocês perceberam o que eu percebi? A palavra girino é maior do que a palavra sapo. Uau! Que legal! Que legal, não é, crianças? Agora que vocês já sabem que a palavra sapo começa com S e a palavra girino começa com G, eu vou propor um desafio para vocês aí de casa. Ó, a professora trouxe algumas imagens da história. E nós vamos separar. As que começam com a letra S, nós vamos colocar do lado do sapo. E as que começam com a letra G, nós vamos colocar do lado do girino. Vamos lá? Só que eu trouxe um amigo bem especial. Um amigo do sapo caju. Vocês querem conhecer? Ele é muito divertido. Olhem só. Olhem, crianças. Ele tem uma língua bem grandona. Querem ver? Viu? Igual do sapo caju. Sabe por que ele tem essa língua grandona? É para capturar os insetos. E isso para se alimentar. Igual o sapo caju. E ele vai me ajudar a capturar as imagens. Vamos lá? E vocês vão me ajudar a separar. Vamos começar? Então vamos lá. Vamos ver se ele consegue. Conseguiu, crianças. Isso mesmo. Olha lá. E grudou mesmo. Ele é muito forte com essa língua. Vamos ver aqui a imagem. Gelatina. Gelatina começa com que letra? G de girino. Muito bem. Vamos colocar aqui do lado do girino. Agora vamos aqui. Pronto. Vamos arrumar aqui. Ele enrolou a língua dele. Meu Deus do céu. Que língua grande. Vamos de novo. Conseguiu? Não. Ai, meu Deus, crianças. Isso. Conseguiu. Vamos tirar? Qual que é essa daqui, crianças? Girassol. Girassol? Começa com que letra? G. G de girino. Muito bem, crianças. Vamos colocar aqui do lado do girino. Vamos tentar outra imagem. Isso mesmo. Olha lá. Qual imagem? Sabiá. Olhem só. Começa com que letra? S. S de sapo. Muito bem. Vamos separar. Agora vamos para a próxima. Vamos arrumar a língua do sapo. A próxima. Conseguiu? Conseguiu. Vamos ver. A próxima. Sabonete. Sabonete começa com que letra? S. S de sapo. Vamos lá. Ainda tem mais duas imagens. Vamos para a próxima. Vamos ver se ele consegue. Conseguiu? Conseguiu. Olha que esperto esse sapinho, hein? A próxima imagem é a girafa. Girafa começa com que letra? G. G. De girino. Agora a última imagem. Vamos lá arrumar a linguinha do sapo. Enrolou a linguinha dele. Olha só quantas voltas que deu. Vamos lá. Vamos lá? A última. Vamos lá, crianças. Isso mesmo. Conseguiu. A última imagem. É o samba. Isso mesmo. Começa com que letra? A letra S. De sapo. Muito bem, crianças. Vocês são muito espertas. Eu falei para o sapo caju. Viu? Sabe o caju? Como essas crianças são espertas? Eu sabia. Crianças, vocês estão escutando alguma coisa? Será que tem um sapo aqui? Será que você trouxe mais um amigo, sapo caju? Olhem só, crianças. Aqui embaixo tem uma coisa. Um saco. O que será que tem aqui? Ai, que medo, crianças. Vocês me ajudam a abrir? Ai, então vou abrir. Vou contar até três. Vocês me ajudam. Um, dois, três. Um sapo. Olha que legal, crianças. Vocês já viram algum sapo no saco? Não? Eu também não. Olha que sapo bonito, crianças. Sabe o que isso me faz lembrar? Um trava-língua. Vocês já sabem o que é um trava-língua? Ainda não? Então, eu vou falar para vocês. Trava-língua é um verso de palavras que tem sons parecidos. E faz até a gente enrolar a língua. Isso mesmo. E isso me faz lembrar o sapo no saco. Vocês conhecem esse trava-língua? Não? Então, prestem atenção. Olhem lá na tela. Olá, crianças. Preparados para o trava-língua? Primeiro, vamos conhecê-lo. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. Vamos tentar mais uma vez? O sapo dentro do saco. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. Agora, que tal fazermos mais rápido? O saco dentro do sapo. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. Nossa, crianças. Realmente foi muito difícil falar esse trava-língua. Vocês poderiam ensinar o pessoal aí da sua casa. E se divertir muito. Tentando não errar o trava-língua. Agora, crianças. Vocês podem brincar muito aí em casa. Isso mesmo. Enrolar muito a língua de vocês. E da família de vocês. Isso. Ai, crianças. Nossa aula chegou ao fim. Que triste. Mas foi muito divertido, não foi? Eu adorei. Isso. Mas, continue aí ligadinhos. Porque vai ter a aula de inglês. Beijos. Até a próxima. English for Kids Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu já estava morrendo de saudade. Já faz algum tempo que eu estou caminhando nesta floresta, nesta forest, e vocês chegaram na hora certa. Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui? Não? Então, crianças, eu estou vindo visitar uns amigos que eu conheci logo ali na frente. Eu acho que eu já estou conseguindo ver a casa deles. Vocês querem vir comigo? Então, let's go! Crianças, eu acho que é este o lugar, bem em frente ao lake, ao lago. Agora, vamos comigo lá na porta bater para ver se os meus amigos estão lá dentro. Let's go! Vocês ouviram, crianças? Parece que os meus amigos estão em casa. Vamos entrar? Very well, kids! Muito bem, crianças! Estes são os meus frog friends, os meus amigos sapos, Anne, Bruce e Caesar. A Anne é a yellow frog, a sapo amarela. O Bruce é o red frog, o sapo vermelho. E o Caesar é o blue frog, o sapo azul. Percebam, kids! Lá no fundo, cada um tem um quarto com a primeira letra do seu nome e a cor de cada um. Percebam que o nome da Anne começa com a letra A. Que outras coisas começam com a letra A? Isso mesmo! Abelha, anel. O nome do Bruce começa com a letra B. B de banana, besouro. E o Caesar? Começa com qual letra? Congratulation! Parabéns! Começa com a letra C. C de cenoura, cebola. Que tem um montão aqui na floresta, crianças! Muito bem, kids! Agora que conhecemos a casa dos meus frog friends, dos meus amigos sapos, o que acham da gente sair pela floresta para conhecer o lugar? Eles estão ansiosos para me apresentar. Vamos comigo? Então, let's go! Este passeio pela floresta possui muitos obstáculos, crianças. Vamos precisar da ajuda de vocês para conseguir passar por eles pulando, jumping. Parece que nosso amigo Bruce precisa passar por este rio. Já sei! Vamos ajudá-lo a pular. Para isso, você aí em casa precisa pular junto com ele. Quando o teacher Júlio terminar a contagem e disser a palavra jump, vocês pulam aí na frente da telinha, tudo bem? Vamos lá! 3, 2, 1, jump! Isso! Parabéns! Ora, parece que a pedra gigante está no meio do caminho. Vamos ajudar nosso friend, amigo Caesar, a passar por ela? Não esqueçam! Quando eu disser jump, vocês pulam aí em casa. 3, 2, 1, jump! Parabéns, crianças! O Caesar conseguiu passar. Poxa! Parece que a ponte arrebentou. A nossa amiga Anne precisará pular para o outro lado. Vocês a ajudam. Vamos lá! Então, 3, 2, 1, jump! Congratulations, kids! Parabéns, crianças! Conseguimos passar por todos os obstáculos! Nossa, crianças! Pular feito um sapo é muito cansativo. Vocês não acham? Espero que vocês tenham se divertido bastante. Eu me diverti muito. Mas, crianças, durante o nosso percurso, o nosso caminho, a gente acabou perdendo as mochilas. Os meus frog friends derrubaram suas mochilas no meio da floresta. O que acham da gente retornar e procurar para essas mochilas? Vamos comigo? Então, let's go! Vamos ajudar nossos friends a localizarem as mochilas perdidas. Vamos começar com o Bruce. Olhem para esta imagem, crianças. Vocês conseguem identificar a mochila do nosso amigo frog? Olhem com atenção aos objetos. Já encontrou? Então, com o seu dedo, arraste nosso amigo até a mochila dele. Very well, crianças! Muito bem! Se acertou, jump! Pule! Parece que o Caesar também não conseguiu encontrar sua mochila. Vamos ajudá-lo? Prestem atenção nos objetos presentes na tela. Mais uma vez, com o dedo, arraste nosso amigo sapo até a mochila dele. Deixa eu ver... Isso mesmo! Por último, vocês encontraram a mochila. Se você acertou, jump! Pule! Por último, falta encontrar a mochila da Anne. Let's go! Olhem com bastante atenção. Essa está difícil, não é? O quê? Vocês já encontraram a mochila da Anne? Sim! Então, com o seu dedo, arraste nossa amiguinha até a mochila dela. Very well, kids! Muito bem, crianças! Se você acertou, jump! Pule! Agora, precisamos colocar cada mochila no quarto correto, crianças! Já sei! Cada mochila possui uma letra. Cada letra é a inicial do nome dos nossos Frog Friends, amigos sapos. Qual letra está na mochila, crianças? Muito bem! A letra C. Qual dos nomes começam com a letra C? Isso! É o Caesar! Então, arraste a mochila em cima da porta do Caesar. Parabéns, crianças! Vocês acertaram! E agora, qual a letra está na mochila? É a letra A. Qual dos nomes começam com a letra A? Não estou ouvindo. Repitam. Isso! É a Anne. Arraste a mochila com o seu dedo para a porta dela. Congratulation! Parabéns! Por último, restou a mochila com a letra B. Qual dos nomes inicia com a letra B mesmo? Parabéns! É a mochila do Bruce! Vamos lá! Arraste a mochila dele até a porta. Muito bem! Congratulation, kids! Parabéns, crianças! Vocês conseguiram! Agora, eles podem ficar descansados, sabendo que suas mochilas estão no devido lugar. Nosso passeio está chegando ao fim, kids! Mas, antes de acabar, o Teacher Júlio quer relembrar com vocês algumas das palavras que vimos hoje. Vocês repetem aí na casa junto com o Teacher, ok? Então, let's go! Let's repeat, crianças! Vamos repetir! Forest, frog, lake, France, forest, frog, lake, France. Very well, kids! Muito bem, crianças! Muito obrigado por nos ajudarem a procurar as mochilas no meio da floresta. Agora, nós vamos nos arrumar para jantar. Vocês ouviram, crianças? Parece que tem alguém batendo na porta. Quem será? Hum, já sei! Para descobrirem, fiquem ligadinhos no English for Kids de amanhã, na nossa próxima aventura. Bye, bye! Kiss, kiss! English for Kids 1 1 2 2 E aí 1 2 Tchau.